Bota as duas mãos no bundão, bate faz a posição Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Faz o seguinte ó, cai devagarinho até embaixo Vai, vai, embaixo, embaixo Cai devagarinho até embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Cai devagarinho até embaixo Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Vai fazer se é o DJ Braga, tá lançando a nova moda DJ, DJ Braga Bota as duas mãos no bundão, bate faz a posição Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Faz o seguinte ó, cai devagarinho até embaixo Vai, 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 vai Cai devagarinho até embaixo Ai caralho mal fica Então vai, 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 vai Cai devagarinho até embaixo Cai devagarinho até embaixo Cai devagarinho até embaixo Não entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Não entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Não entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, quer pagar de namorada Vai fazer se é o DJ Braga, tá lançando a nova moda DJ, DJ Braga DJ Braga